O próximo termo, e aí galera todo especial do YouTube, vai deixando aquele like já para indicar o nosso vídeo para outras pessoas. O próximo termo. Como que eu faço para descobrir o próximo termo? Observe nossas observações aqui. Se eu pegar 1 ao quadrado e diminuir 2, 1 ao quadrado é 1, menos 2 dá 1. E aí assim a gente vai, 2 ao quadrado, quanto que é 2 ao quadrado? 4, 4 menos 2 dá 2. 3 ao quadrado é uma sequência, você vai pegar o número ao quadrado e diminuir duas unidades para ter o próximo valor. 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 2 dá 7. 4 ao quadrado dá 16, 16 menos 2 dá 14. 5 ao quadrado dá 25, 25 menos 2 dá 23. Então, obviamente, o próximo, 6 ao quadrado é 36, menos 2, 34. Ficou aí a nossa letra C, tá bom? Vai deixando aquele like, né? Diga aí da cidade que você está nos assistindo. Porque Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que você pereça. Deus quer que você e eu tenhamos a vida eterna. Precisamos apenas crer e seguir a sua palavra.